A Riva tem sido muito engraçada, muito, conviver com raparigas das diversas províncias, uma experiência muito agradável. E quais são as características que tem que ter cada uma de vocês para serem eleitas Missangala? A beleza física. Qual é, para si, a maior doença que assola o nosso país e o que você acha que deveria ser feito? Boa noite a todos. A maior doença que assola o nosso país é a malária. Visto que esta tem estimado muitas crianças e mulheres. Eu penso que deve trabalhar mais nos equipos informados. São Francisco. São Francisco. São Francisco. São Francisco. Dançando Lampada Dançando Lampada Dançando Lampada